Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, hoje a gente tá começando o vídeo é um pesado Hoje eu vou falar 5 carros top, super bons Pra vocês comprar por menos de 10 mil reais Rapaziada, muitos tem dúvida isso de qual carro comprar Por menos de 10 mil reais se compensa Hoje eu vou tá falando tudo pra vocês E tamo aqui dentro do meu Voyage Esse Voyage aqui é o meu 85 Carrinho top, carrinho bala E a gente tá reformando ele também Aqui ó, vocês podem ver o para-chocão tá ali em cima do carro Vamos mostrar aqui pro lado de fora Pra vocês verem como que tá Aí ó, tamo reformando ele ó Para-chocão ali em cima Pra gente tá filé, pra quem não viu o vídeo vai na descrição Que vai estar o link aí de quando eu comecei a reforma De quando eu lixei ele inteiro Vai tá tudo na descrição, os vidinhos já tá feitos no canal E hoje a gente vai tá falando aí pra vocês 5 carros bons e baratos aí Por menos de 10 mil reais pra vocês comprar Que eu super recomendo Então o primeiro, vamos começar rapaziada Pelo primeiro carro aí que eu super recomendo vocês É o Gol G4, cara O Gol G4 aí ele é uma série aí 2008 Acho que ele tem 2007 também Só que o carro é top rapaziada É um carro guerreiro, é um carro que não quebra O carro que a manutenção é super barato Eu tava vendo no LX Esse Gol G4 aí G4 é da horinha mano 1.0 Não tem problema, esses carros aí É super top pra você que quer economia Que quer andar com um carro top Um carrinho também que chama atenção pra caramba Você coloca uma roda 17 Rebaixa o carro, fica muito lindo Então eu achei ele por 8 mil reais no LX De 8 a 10 mil reais Dependendo se ele for 1.6 Aí já é um pouquinho mais caro Ele já passa de 10 mil reais Ele já passa por 11 Você pode até achar por 10 mil reais Se o cara tiver apertado mesmo aí E o carro que eu recomendo O G4, cara O G4 é um carro guerreiro É um carro bom de comércio É um carro que ele vai ser fácil De você vender um dia Se você quiser vender É um carro também que chama atenção pra caramba Pelo designer dele Eu curto pra caramba A série do Golzinho Bola O Golzinho Bola Ele chama muita atenção Eu vejo vários aqui na minha cidade Com roda 17 Rebaixado 1.0 Mas filezinho, cara Então é um carrinho top pra vocês aí Vocês vão achar aí Por 8 mil reais A 10 mil reais aí Um carrinho 1.0 Golzinho G4 1.0 E eu super recomendo esse carro aí É um carro guerreiro Bastante guerreiro Tô pensando em trazer um carro vlog Porque eu tenho um tio que ele tem um G4 Tô pensando em trazer um carro vlog Aí com o G4 Pra falar um pouquinho sobre mais Sobre ele Pelo painelzinho Vamos ver Então, rapaziada G4 aí É o carrinho da horinha Pra vocês terem Por menos de 10 mil reais aí E o outro carro também, rapaziada Que eu super recomendo Da série do Gol É o Gol G3 Cara O Golzinho G3 também É um carrinho top Pra você ter É um carrinho aí Que vai te Você vai se surpreender com ele Pelo painelzinho que ele tem Pelo designer que ele tem Também é um carro Se você colocar uma 17 O carro fica top demais, cara Você acha ele por 7 A 10 mil reais, cara Vai tá filézinho Porque, cara O Golzinho G3 Eu vejo demais nas ruas E tem muitos projetos Diferentes uns dos outros E eu curto pra caramba É o carrinho também Que chama atenção É o carrinho que tá no auge E é um carro Que não vai te deixar na mão Um carrinho super barato Peça Acessório É um carrinho Que você vai achar Peça fácil Pra você vender também Um dia se você quiser Também é um carro Bom de comércio Então eu super recomendo O Gol G3, cara Pode ser ele 1.0 1.6 É o carro top É um carro que você vai Curtir demais E é um carro lindo, cara É um carro sensacional É um carro aí Que eu recomendo pra vocês também O Golzinho G3, cara Que vocês podem achar aí também Por menos de 10 mil reais Carrinho filé, mano Filé Outro também Que eu recomendo, rapaziada É o Voyage Quadrado, cara Pra quem não sabe Eu tenho o meu Voyage Quadrado 85 É um carro super top, galera É um carro super top É um carro também Que é difícil quebrar, cara A única coisa do meu Voyage Que dá muito problema É carburador, cara Mas você colocou o carburador ali Morreu o carro Carro filé É um carro que ele não vai Deixar na mão Se você cuidar certinho dele É um carro também Bom pra comércio É um carro que muitos Curtem E se você abrir a boca Você fica sem Aí E é um carro top O painelzinho do meu É desse jeito aqui O Voyage 85 O painelzinho lindo Aí vai ter Voyage 91 92 Desde o 85 Vai ter 82 83 84 85 86 Até o 95 Se eu não me engano Até o 95 E você acha Por menos de 10 mil reais Um carrinho filé E eu recomendo, rapaziada Super recomendo 1.6 Motor APzinho Você acha aí Então Mais um carro Que eu super recomendo Pra vocês É o Voyage Quadrado Cara Voyage Quadrado É filézinho, mano Super recomendo Meu carro aqui Meu Voyage aqui É um carrinho top É um carrinho guerreiro Carrinho forte Um carrinho que não dá problema em motor Então eu super recomendo, cara Outro carro Que eu também super recomendo É o Gol Quadrado, cara O Golzinho Quadrado Não tem muita diferença do Voyage A única coisa Que diferencia O Voyage Para o Golzinho É a parte de trás Que o Voyage Ele já é sedã Ele tem a rabeta pra trás E o Golzinho Quadrado Ele já é rete, né, velho Ele já é cortado na traseira Só que eu super recomendo também Você pode achar aí Por menos de 6 mil reais Dependendo do Golzinho Se for turbo Esses bagulho Aí já ultrapassa 10 mil reais Cara, mas você pode achar Um Golzinho de 82 a 95 aí Por menos de 10 mil reais também Aí você pode achar por 6, por 7, por 8 Mesmo preço do Voyage É o mesmo Baseado nos mesmos preços Mas eu super recomendo Carrinho top Se você pegar uma injeção eletrônica Aí super recomendo também Voyage em quadrado também Pegou de... Pegou com a injeção eletrônica, cara Eu super recomendo Porque carburador Você vai sofrer um pouquinho, cara Porque carburador é complicado Mas se você colocar um carburadorzinho Filezinho Não vai te dar problema Não vai te deixar na mão Então eu super recomendo esse carro Top Voyage Golzinho quadrado Super recomendo O outro carro aqui, cara Que eu super recomendo também É o Uno O Uninho, cara Aqueles quadradinhos, tá ligado? Aqueles quadradinhos É um carrinho top É um carrinho que não dá problema É um carrinho que você não vai sofrer com ele Ótimo de comércio Ótimo, rapaziada É um carrinho muito desejado Principalmente por mulheres E principalmente para as pessoas Que querem economia no carro, cara No dia a dia Então o Uno É um carrinho super econômico É um carrinho que não vai te deixar na mão É um carrinho que vai te surpreender Pela economia de combustível dele Ele é quase comparado a uma moto, cara Pensa Carrinho faz muitos quilômetros na cidade Com litro de combustível Então eu super recomendo esse carro E rapaziada Você pode achar ele na base aí Se você for pegar um mais antiguinho Aqueles quadradinhos primeirinhos Super top também É um carrinho que não quebra Você pode achar ele por De quatro mil reais A seis mil reais aí O máximo Eu acho que dos mais novos Você pode achar até umas dez mil reais Os quadradinhos mais novos E até dez mil reais E eu super recomendo esse carro Para você que quer economia Para você que quer um carrinho Super resistente Top, rapaziada Top É um carrinho que não vai te deixar na mão Peça, acessórios É totalmente barato Para esses carros E esses carros Vai te surpreender, cara Eu super recomendo Uno Uno quadradinho, cara Carro guerreiro Um carro forte Então é isso aí, rapaziada Super recomendo esse carro aí Para vocês E é isso aí, rapaziada Mais um vídeo É um pesado na área Para vocês aí Espero que vocês tenham curtido Eu vi muitos comentários Lá no canal Se compensaria comprar carros Por menos de dez mil reais Se compensaria comprar tal carro Então eu fiz um vídeo aí Para vocês aí Você que tem dez mil reais aí E quer comprar um carro Por menos de dez mil reais Então esses carros Eu super recomendo vocês Dê uma pesquisada Mais sobre cada um Cara, mas o Uno aí Surpreende, cara O Uno aí Vai sair na frente Porque, mano Economia E peças Para esses carros aí Um carro guerreiro Um carro que não vai te deixar Na mão Um Ninho É o top da galáxia, mano Então, rapaziada Os outros também são Rapaziada Os outros também são Gol G4 Gol G3 Voyage quadrado Golzinho quadrado E Uno São os carros aí Que eu acho Que está no auge O carrinho que é Super top Resistente É um carrinho bom Para comércio Para peça E eu acho que vai te surpreender Esses carros aí Que eu te falei E rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês gostarem desse vídeo aí Eu trago outros carros Que compensaria De comprar Que você que quer comprar um carro Por menos de vinte mil reais Por menos de dez mil Por menos de sete mil Vou estar fazendo um vídeo Então deixa esse comentário Compartilha para geral Para os seus amigos Que estão querendo comprar um carro Aí rapaziada Compartilha para eles Para suas amigas E é isso aí rapaziada Tamo junto Obrigado por tudo Tamo junto É nóis E foi mano E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí